Hello, hello, hello meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Pra quem não me conhece, meu nome é Berlene Moura, a moça que trabalha pra Uber. Se você não me conhece, se você ainda não é inscrito aí no canal, já se inscreve, já ative o sininho pra receber as notificações. Se você ainda não me segue lá no Instagram, arroba Berlene Moura e Ricardo, já corre pra lá, porque lá eu tô sempre dando dica de limpeza. Tô sempre postando alguma coisa do meu dia a dia, tô sempre postando novidade por lá. As ferramentas do Instagram são mais fáceis de administrar, de mexer, por isso eu não posto tantos stories aqui. Tô tentando, tô tentando me adaptar com as ferramentas do stories do YouTube. Mas então, minha gente, nós temos caos hoje? Temos, sim, senhor! Pessoal, é assim, a gente não valoriza muito o que a gente tem, né? Isso é um fato. Normalmente as pessoas tendem a valorizar o que é dos outros. E há algum tempo atrás eu recebi um contato, né, do pessoal da Ivy, Ivy, Y, V, Y, que é uma marca brasileira, né? Eu recebi um contato deles lá no Instagram, falando sobre os produtos deles, se eu não queria testar, tal. Até postei no stories aqui do YouTube e eu fiquei, assim, super curiosa pra saber porque eu tenho uma pegada, assim, mais natureba. Minha limpeza é mais... Vocês sabem que 80% da minha limpeza é com vinagre. Eu uso muito pouco o Clorox. Eu uso basicamente Clorox, Soft Scrub e vinagre. Então, Clorox eu só uso realmente quando precisa, naqueles banheiros que estão bem danados. E naquelas pias branca, que fica, assim, muito manchada, mas mesmo assim eu coloco, limpo, né, bastante a casa. E na hora de limpar eu removo esse Clorox, então eu não tenho muito contato com produto químico. Eu gosto mais de coisas naturais. E eu tenho alguns clientes que eles compram produtos mais orgânicos, né, produtos que não têm químicos. E eu gosto disso. Como as minhas casas não são, assim, tão sujas, encardidas, meus banheiros são todos limpos, esses produtos mais naturais fazem um efeito, assim, excelente. Então, meu vinagre resolve boa parte dos problemas de sujeira. Então, quando o pessoal daí vem entrar em contato comigo, ah, eu pirei o cabeção, né? Vou poder experimentar produto brasileiro. Com certeza tem um cheiro maravilhoso, que o brasileiro entende, né? E aí, eles me enviaram, né, o produto pra testar. Quando eles enviaram o produto pra testar, eu já comprei alguns mesmo, porque eu queria testar em casa e também queria testar no trabalho. Eu falei, eu já vou comprar, porque eu já sei que eu vou gostar. Entrei no site, li tudo, como que é feito, né, como que é a fabricação e tal. Então, quando os produtos que eu comprei, quando os produtos que eles me enviaram pra testar chegou, já chegou também os outros produtos que eu comprei. Tipo, eu já fui apostando, né, pelo conceito deles, pela forma como o produto foi apresentado. Eu falei, eu vou gostar. Tô sentindo que eu vou gostar. Eu tenho pressentimento que eu vou gostar. E, gente, eu amei. Comecei a testar lá em casa. O Ricardo gostou muito. Como o Ricardo tem sinusite crônica, ele tem um problema sério de sinusite. Tem rinite, tem tudo quanto é it. O nariz dele é um caos sério. Até as essências que eu compro, que são essências 100% orgânicas. São essências que, né, são próprias pra inalação. Ele entope o nariz, ele fica tossindo. É uma encrenca. E eu gosto de casa cheirosa. Então, eu falei, gente, esse homem tem que se dar bem com esse produto. E passei a usar o multiuso no chão, nas bancadas, na pia, nas coisas tudo. E ele não sentiu diferença. Passei a usar o produto do banheiro, né, na casa em geral também. Fui testando tudo e ele não sentiu diferença. Não entupiu o nariz e eu achei o máximo. Quando eu testei pela primeira vez, eu amei o cheiro. Minha casa ficou assim com aquele cheiro de spa, sabe? Cheiro de quarto de hotel de luxo. Muito bom. E aí começou a saga, né? Vou começar a testar na casa dos clientes. Primeira casa que eu testei. A bancada dela da cozinha é bem grande e é tipo um cimento. É tipo um cimento queimado. Pensa no negócio que mancha com tudo. Pensa na encrenca que é essa bancada. Quinta-feira eu vou lá. Quinta-feira eu vou até fazer um stories lá pra vocês verem. Corre lá pro Instagram que o Instagram é bem mais fácil de postar stories porque eu não tenho que ficar segurando com o dedo. E dá pra postar mais tempo. Aqui no YouTube você tem que ficar segurando ali. É só cinco segundos. Aí atrasa muito a gente. Lá no Instagram dá pra gravar mais tempo e a gente não precisa ficar segurando. Vou mostrar pra vocês lá essa bancada. Tanto a bancada da cozinha quanto a bancada do banheiro, fica as marcas do pano. Dependendo do produto que você usa, fica bem embaçado, fica bem branco. Então é bem complicado. E aí eu usei esse produto, usei no chão, que também é uma cerâmica que marca muito. E a minha cliente amou. Já chegou assim, Verlene, qual que é a novidade? Que cheiro é esse? Que cheiro maravilhoso? E aí eu aproveitei já pra fazer propaganda, né? A pessoa já enche o peito, produto brasileiro. Aí ela, hum, mas eles entregam aqui nos Estados Unidos? Falei, não, eles estão aqui. E já fui mostrando o site, apresentando pra ela qual a filosofia da Ive e tal. Ela amou a ideia de comprar as garrafinhas uma vez só, né? Os borrifadores. E depois só comprar as cápsulas. Então, achou super interessante esse conceito, né? De proteção do meio ambiente e tal. De ser um produto natural. De ser um produto com óleos essenciais da Amazônia. Amou o cheiro do produto do banheiro. Aí ela falou assim, Nossa, se fosse possível, eu queria que limpasse a casa inteira só com esse produto aqui do banheiro. Falei, mas é possível. Eu já testei. E ele tem um efeito excelente em todas as superfícies, né? Não mancha por não ser um produto químico. E aí ela já pediu o link, minha filha. Já compartilhei o link com ela. Já vou comprar. Da próxima vez que você chegar, você já vai encontrar os produtos novos. E espero que você goste desse produto por muito tempo. Que ele resolva os seus problemas aqui. E eu fiquei super satisfeita. Porque quando você usa o produto mais natural, você não fica enjoada. Dá até a impressão de que você cansa menos. E aí quando eu fui testar lá na outra casa, minha cliente também amou o cheiro. Já foi pedindo o link pra comprar. Então aqueles clientes que gostam de produtos mais naturais, todos já estão pedindo os produtos. Eu já fiz alguns testes lá no Instagram. Eu deixei até um destaque mostrando os lugares onde eu usei, né? E gente, é uma coisa assim. Quando você trabalha com produto que deixa a casa cheirosa, que dá um resultado bom. Por exemplo, tem umas torneiras que dependendo do que você usa, ela mancha que é uma encrenca. Você tem que ficar dando acabamento ali com o pano seco. E no caso dos produtos da Ivy, gente, é impressionante como que limpa bem. Tem alguns tipos de aço inox que você não precisa nem dar acabamento. No caso, no meu caso, o produto dos meus clientes, né? O aço inox dos meus clientes não tem muito produto químico. Então pra mim é mais fácil usar produto natural. Não mancha tanto. O problema é quando você usa muito produto químico. Aqueles produtos, aqueles óleos fortão, né? Que usa pro aço inox. Aí quando você vai usar alguma coisa mais à base de água, fica branco, mancha, é uma encrenca. No meu caso, eu acho que as casas que eu limpo, como eu uso mais vinagre, como não tem tanto resíduo de produto, eu consigo ter um resultado excelente. E pensa numa pessoa que fica feliz quando pega uma casa nova. Eu tenho algumas casas que o cliente comprou a casa e aí eu já fui a primeira pessoa que limpou. Tem armário que nunca viu óleo na vida. É só o paninho úmido ali com vinagre pronto. E o resultado é excelente. Esse tipo de móvel, ele não fica com marca de mão, ele não gruda pelo do cachorro. Por quê? Porque não tem óleo, não tem resíduo de nada. Então esse tipo de móvel, ele super se adapta aos produtos mais naturais que são em forma de água. Então o que eu faço? Dependendo do aço inox, eu limpo com o produto multiuso e depois dou o acabamento com o óleo Johnson. O óleo Johnson dá um resultado super bacana ou com óleo de coco. Então assim, fiz propaganda dos produtos para todos os meus clientes e eles acham super interessante essa coisa de usar coisas derivadas lá da Amazônia, os óleos essenciais. E a minha cliente até fez uma observação. A Amazônia é um lugar, assim, é um tesouro brasileiro, né? Onde você encontra uma infinidade de óleos essenciais. Ela até me falou uma coisa que eu mesma não sabia, que tem um perfume da Chanel que ele é feito com um óleo essencial específico da Amazônia. Só tem lá na Amazônia. Olha que legal! Eu não sei se é o Chanel número 5. É um perfume lá da Chanel que ela falou que ele tem notas de óleos essenciais da Amazônia. E eu tô, assim, encantada. Eu tinha muita vontade de experimentar um produto, um produto mais natural, né? Que fosse brasileiro. Por quê? Os produtos naturais que tem aqui, eles não têm um cheiro muito bom. E quando tem aquele cheiro muito fraquinho, que desaparece rapidão. Os produtos da Ivy, eles têm um cheiro suave, também desaparece com o tempo, mas quando ele desaparece, ele continua aquele cheiro fresco, continua aquele cheiro de limpeza. E eu até tava conversando com a minha amiga, e a minha amiga falou assim, se você tá falando, eu acredito. Eu falei, gente, quando eu peguei os produtos pra testar, eu ainda falei pro Ricardo, espero que eu goste. Porque vocês sabem que eu sou muito sincera, né? Quando eu não gosto, eu não gosto, e pronto, e acabou. Mas, eu gostei. Gostei muito da ideia de deixar aquele cheiro de spa na casa. E tem a casa do casal de idosos que eu limpo, que a casa fica bem sujinha, né? A senhorinha tá doente, tá bem debilitada, e é o velhinho que cuida da casa. Agora, vocês imaginam, né? E o piso dela é um piso laminado. Então, esse piso, ele me dá um bocadinho de trabalho. E quando eu termino de limpar, ele fica encantado. Ele tem uma cachorrinha, que toda vez que eu vou, ele leva ela pra tomar banho, e aparar os cabelos. E aí, ele chega com ela, aí, às vezes, ele leva ela pra fazer xixi, e a hora que ele volta pra dentro de casa, ele limpa as patinhas dela, dá uma sacudida nos cabelos, que ela é bem cabeludinha. Ela não é de pelo, é aquelas cachorrinhas de cabelo. Não sei que raça que é. Mas, às vezes, quando ela vem, ela traz folha, né? Assim, nos cabelinhos. E aí, ele sempre deixa ela limpinha. Ele fica encantado com a limpeza do chão. Então, normalmente, eu uso vinagre, com umas gotinhas de sabão. E aí, eu testei o produto de banheiro da Ivy, no piso laminado. Pense no espetáculo. Pense que não gruda o pé. Você não precisa passar outro pano depois pra enxaguar. Tipo, passei o pano, porque fica muita marca, assim, da patinha da cachorra. Passei o pano com o produto, né? Passei o pano bem úmido, com o produto multiuso. Depois, passei um pano limpo, úmido, mas bem torcido, pra poder dar acabamento. Gente, e pronto! Não precisei ficar passando três, quatro vezes. O chão ficou limpinho. Foi removendo, assim, as marcas da patinha do cachorro. E não ficou grudando. Porque o piso laminado, ele é bem complicado de limpar. Porque ele gruda, né? Mesma coisa, a cerâmica do banheiro. Normalmente, eu só uso a água e umas gotinhas de sabão na cerâmica do banheiro. Não uso desinfetante, nada disso. Aí, eu tenho que usar as gotinhas de essência pro banheiro poder ficar cheiroso. Esse negócio de passar fabuloso, passar esse desinfetante no chão, que vira aquele chiclete. odeio isso. Mas, esse produto da Ive, que é próprio pra banheiro, ele não deixa a cerâmica grudando, meu povo. Você lava ali o pano, tosse bem torcidinho, dá uma borrifada com o produto no pano, passa na cerâmica, fica, ó, top. O brilho não embaça, e não fica grudando o pé. E ainda fica com aquele cheiro maravilhoso de banheiro de rico. Amei, 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 amei. Então, assim, eu recomendo pra você testar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar o link no comentário, pra vocês entrarem no site, você que tá no Brasil, você que tá aqui nos Estados Unidos, pra você entrar no site. Sempre dá uma olhadinha, se você não entende bem o inglês, você pode entrar na Ive Brasil, vou deixar os dois links, pra você ler todo o conceito, como é que é feito, pra vocês verem que coisa mais interessante. Cada vez mais as empresas estão se adequando, né? Essa coisa de proteger o meio ambiente, essa coisa de proteger a saúde da gente. É a gente que trabalha com limpeza, que já fica enfiada naquelas casas, que fica fechada o tempo inteiro, que é cheio de mofo, que é cheio de pelo de animal, que é cheio de poeira, que é cheio de tudo quanto é sujeira. Eles criam os bichinhos e não limpam, né? Todos os dias, é só a cada 15 dias. Então, eu acho que faz mal até pros próprios bichinhos, depois você chega lá, tá tudo sujo, você mete o produto químico e o bichinho fica lá absorvendo aquilo. Então, não faz mal pros animais, tá? É super seguro. Te aconselho a testar, né? A comprar e testar. Outra coisa que minha cliente achou foi super barato, porque os produtos que ela compra são bem caros. E é que nem ela falou, não tem cheiro, não deixa a casa com aquele cheiro de limpeza gostoso e não tem um efeito assim tão bom. O que ela gostou dos produtos da Ivy, que tava tudo brilhando, tava tudo bonito e tudo muito cheiroso, tudo muito aquele, fica aquele cheiro agradável na casa, né? Aquele ambiente gostoso, aquele ambiente confortável. Então, fica a dica aí pra vocês que estão aqui nos Estados Unidos. Muita gente que tá no Brasil não conhece a empresa, gente. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. Nunca tinha visto no Instagram, nunca tinha visto no Facebook. Depois que a gente conhece, que a gente começa a ver as coisas, né? Depois que eu comecei a ver que algumas pessoas já estão testando, muitas pessoas já conhecem. Quando eu postei lá no Instagram, várias pessoas entraram e falaram Ah, Verlene, eu já conheço. Depois eu lembrei que teve uma pessoa que acho que foi ano passado perguntou se eu já conhecia os produtos dessa marca e eu falei que não conhecia. Realmente eu não conhecia. Mas fica a dica aí pra vocês. E é tão engraçado que a gente fica meio assim, né? De falar do Ah, que esse produto é do Brasil, tal. Eu pensei assim, vão achar muito caro, tal. Mas pelo contrário. Eles não acharam caro. Acharam que é bem mais barato do que os produtos naturais que a gente tem aqui. Então fica a dica aí pra vocês. E essa semana, gente, em breve vai ter novidade aí pra vocês, tá? Essa semana a gente tá começando com um projeto aí. Eu vou fazer vários stories testando produtos naturais, testando misturinhas. E vocês fiquem de olho nos stories lá do Instagram porque vai ter bastante novidade, tá? Até o meio do ano vem novidade aí pra vocês. Fiquem ligados. Se você conhece algum produto natural bom que dá um efeito bom, deixa pra mim aí nos comentários pra eu conhecer. Eu quero cada vez mais me livrar dos produtos muito tóxicos. Ficar 100% com produtos mais naturais. Eu tô muito engajada, assim, nessa causa de cuidar mais da minha saúde, cuidar mais do meu pulmão. A gente tá vivendo um momento, assim, bem incerto, né? Bem complicado. E não é o momento da gente descuidar do nosso pulmão, né? Então essa coisa do cheiro, essa coisa dos produtos mais tóxicos é uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção nesses tempos. tá bom? Então, beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Se você conhece algum produto bacana, não tóxico, natural, deixa aí nos comentários pra mim pra eu poder testar, pra eu poder agregar na minha limpeza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Vai lá conhecer os produtos da Ivy que vocês vão gostar. Beijos pra vocês e fiquem com Deus. Tchau.